O formato do furto é excelente, igual, realmente é um clone do Tainum. A precocidade produz bem mais precoce, não tem concorrência, não precisa fazer sexagem, isso aí eu já ganho de um mês a dois meses de colheita. E a sanidade da planta, a planta está vigorosa, a planta está bonita, apesar das mudas terem vindo de São Paulo, mas veio perfeitas e eu estou muito satisfeito e de agora em diante eu vou trabalhar com a muda clonada.